Olá amigos, tem uma notícia que eu quero comentar, que finalmente foi assinada a ordem de serviço para implantação do sistema de esgoto em nossa cidade de Paraná, Rondônia. É uma novela que eu já venho falando desse negócio há muito tempo, muito tempo mesmo, e se isso se concretizar vai ser algo simplesmente muito bom para a cidade de Paraná. De Paraná precisa de coleta de esgoto, não é possível uma cidade de 150 mil habitantes, que eu sei que de Paraná já tem quase isso, que é uma cidade que vai continuar crescendo cada vez mais, que é estimativa que a cidade cresça mais, por mais que oficialmente não, que porque de Paraná não vai crescer tanto assim, porque o Brasil não está crescendo tanto assim, mas a realidade da região norte é muito diferente, por muitos contextos sim, muitos contextos que não vem a calhar ao vídeo, mas a assinatura desse termo é muito importante. Eu vou deixar a notícia oficial no link da descrição do vídeo, eu vou ler um pouco e comentar sobre algumas coisas. É, implantação do esgotamento sanitário de Paraná é autorizada, a cidade terá 100%, olha o que eles estão dizendo, 100% da cobertura em 20 anos, então até 2038, de Paraná tem que ter 100% de esgoto coletado. Mas, vamos supor o quanto, vamos ver, poxa, daqui 20 anos, qual que vai ser a população da cidade, se continuar do jeito que está? Será que a cidade, ah, vai ter, se fazer uma, uma projeção geométrica de Paraná vai ter, agora tem uns 100%, dizem que tem, chamativa tem 132 mil habitantes, fazendo a fazenda da continha, né, que tem uma fórmula da PA e APG, né, aí você usou um logaritmo e tal, você calculou certinho, né, pra quem conhece de exatas, aí dá um valor X. Só que, se você vê, mas ao decorrer desse tempo não acontece tantos fatores que podem influenciar, por exemplo, em Roraima tá acontecendo o quê? O fluxo de venezuelanos, quando foi feita a estimativa lá, tanto da capital do estado lá de Roraima, a Boa Vista, quanto das cidades do interior, foi colocado em conta que poderia ter uma migração de venezuelanos fugindo de uma ditadura comunista? Não! Isso porque não é o maior fluxo migratório do mundo, que é em Mianmar. Mianmar tem uma perseguição contra os muçulmanos daquele país, porque acho que a maioria é budista e tal, tem uma rixa entre budistas e muçulmanos, e lá é o maior fluxo migratório do mundo. Também tem o fluxo migratório do lado das pessoas do Oriente Médio, da África para a Europa, mas aí é uma coisa mais abrangente, mas... Depois disso vem quem? Venezuelanos vindo para o Brasil e para a Colômbia. E isso é colocado numa fórmula matemática? Não! Então tá! A questão de Paraná em 2038 que vai ter 150 mil habitantes. Será? Por exemplo, na Bolívia agora, dando protestos, porque o TSE de lá autorizou que Evo Morales se candidatasse pela quarta vez. O cara quer disputar um quarto mandato. O cara tá no poder desde 2006. Poxa, será que isso não é uma ditadura não? Então, tá, se você acha que isso ia acontecer com a Bolívia, que está acontecendo com a Venezuela, que você acha para onde eles vão vir? Claro que tem alguns que querem ir para o Chile, que nem alguns venezuelanos estão indo, vão para o Peru, vão para a Argentina, Paraguai, mas... E é os outros que vão para o Brasil? Que não vão poder ir tão longe assim. Para onde vocês acham que eles vão? Para Rondônia, para o Acre, para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Você acha que isso não pode influenciar no tamanho populacional de cidades como o de Paraná, Porto Velho, Ariquemes, Vilhena? Fala que aqui já tem um crescimento acima da média. Vocês não acham que o de Paraná em 2038 já não vai ter já não vai ter seus 300 mil habitantes? Ah, mas a população vai parar de crescer até lá. A população brasileira é estimativa de crescer até 2060. Até 2038 vai estar crescendo. Está aqui no ritmo mais lento, mas vai estar mais crescendo. Isso quer dizer o quê? Que de Paraná, o que foi feito a partir de agora, até 2038 já vai ser... não vai ser mais suficiente. Porque daí vai aumentar a demanda por água. A geração de esgoto vai ser maior ainda. Então, talvez esse sistema até lá já esteja aqui. O ocioso não. O ocioso estaria superdimensionado. Vai ser que é subdimensionado. Agora em Rio de Paraná nós temos o problema que é a... o problema da água. que a CAERD está fazendo obras para aumentar a distribuição de água para o segundo... que está tendo loteamento atrás do loteamento. Então, como vocês acham que vai estar a cidade em 2038? Muito maior. Então, esse sistema até lá já vai estar... já vai ter... é... ultrapassado. Então, é... olha aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, ó. Ó a piada. Foi assinada a Ordem de Serviço de Implantação e Desgotamento que vai beneficiar 100% de Paraná até o ano 2040. Agora, a cidade deverá ter em torno de 162 mil habitantes segundo projeções de crescimento populacional da empresa contratada. cara... a fórmula... beleza, diz isso. Mas vocês sabiam que nas fórmulas... nas todas as questões você despreza algumas coisas, tá? Tá, são coisas ínfimas, mas... vocês acham mesmo... uma empresa lá de São Paulo que não sei de onde é essa empresa essa empresa contratada. Vocês acham que eles conhecem a realidade daqui? cara, eu acredito que de Paraná vai ter 162 mil habitantes ano que vem. Ano que vem, até 2022, mais ou menos. De Paraná não vai ter só 162 mil habitantes em 2040. Tem muito mais que isso. Aqui a taxa de natalidade tá sendo maior. A região norte... não vou entrar em méritos de nada, pessoais. Então, mas você sabe que aqui o crescimento é maior. Aqui tem o índice de... de moças grávidas e tal. Tem muitas pessoas que vão para cá. E se... é... por exemplo, uma cidade que teve um... um crescimento populacional foi uma cidade natal. Como? A vinha de duas montadoras. A Audi, junto com a Volkswagen, e a Renault e a Nissan. E se até lá vinha fábricas para cá. Ah, mas está na Amazônia. Ah, Rondônia... Rondônia não é... Rondônia pelo seu desmatamento. Vocês acham que... que não vai vir empreendimentos para cá? Aqui nem... se você considerar que a... o que tem de floresta já foi embora. É... a tendência é que... que a Amazônia em si perca mais. vocês não acham que vão vir... é... mais... a cidade tem... venha... com o continente de população não venha mais indústria, mais... mais comércios. Então, eles... eles... na cabeça deles de Paraná você vai ter 162 mil habitantes porque essa empresa contratada não deve ser daqui. Os caras não devem nem conhecer a história de Paraná. Ah, então vamos fazer uma formulinha porque... a... a... vou usar um coeficiente aqui que eu já fiz... é... é... uma disciplina de sistema de água você faz a continha aqui e... ah, vai dar tanto isso. Mas na prática dá mesmo? Vocês acham que... só vai crescer só isso? Vocês acham que só vai crescer... as cidades só vai crescer só isso, né? Então tá bom. Tá. O documento autorizando o início das obras foi acionado pelo ministro das cidades Alexandre Baldi e o governador Daniel Pereira em solidariedade no plenário das câmaras de vereadores nesta segunda-feira. Então... tá todo mundo feliz com a obra, né? Então a infraestrutura vai complementar toda a população que dizem que em 2010 116 mil habitantes desde o recebimento de cargas poluentes tratamento e a devolução da água tratada ao leito do machado ou seja vai ser despejada óbvio no Rio Machado pra frente, né? Jusante, né? No segundo distrito em níveis ambientais aceitáveis. O canter de ovos deve ser instalado até o início de janeiro de 2019 então até mês que vem já vão começar e dizem que vão começar empregando 350 pessoas que deveriam ser contratadas na própria cidade, tá? Optamos pela empresa Indiparaná pela implantação da empresa Indiparaná no início do próximo ano devido ao período festivo a partir de hoje vamos iniciar a busca por área pra instalar a empresa e providenciar os maquinários devidos ao comer e serviço ou seja vão abrir as ruas não tem aquela obra não sei quem é Indiparaná tá vendo esse vídeo da rua São Luís pra instalar a editora que ficam transformando muitas pessoas poxa, a rua demorou diversas muito tempo acho que é 30 anos pra pavimentar São Luís foi importante via do segundo distrito de Paraná e fizeram mas não arrumaram asfalto quando passaram aquele trecho que passou pela Avenida Brasil interditou por dois dias eles arrumaram o pavimento na 2 de abril na Avenida Brasil mas não arrumaram na T2 nem na São Luís ficou aquele buraquinho lá então a cidade vai ser cortada mesmo um monte de rua vai ser cortada pra colocar agora não é uma adutora e sim o conduto onde vai passar o esgoto o que o ser humano a caca do ser humano e o desespero industrial e tudo mais tem que passar por ali pra não ser mais não vai ter esse negócio de fossa fossa séptica não vai ter mais você vai ter que se ligar à rede de esgoto ou seja vai direto então vão quebrar muitas ruas sim então muitas pessoas inicialmente não vão gostar porque como vai quebrar a rua muitas pessoas vão achar que é um transtorno e não vão ver o benefício disso entendeu então então vamos lá olha de onde a empresa a obra será executada por um consórcio composto pelas empresas do consultor Aga Aspar do Rio Grande do Norte e Aqua de São Paulo não falei que era uma empresa de São Paulo você acha que os caras conhecem que de Paraná que de Paraná só vai ter só 162 mil habitantes em 2040 os caras acho que nem sabem como que é a história de Paraná se de Paraná está realmente crescendo nessa taxa eles acham ó não vai crescer porque a gente vai fazer a continha então os caras não conhecem é uma empresa de fora que não tem um conhecimento que de Paraná está crescendo além disso então tá a previsão é de conclusão de serviço em até de 4 meses então até o começo de 2022 e vai conseguir cerca de 400 quilômetros de rede de esgoto os recursos estão assegurados pelo ministério tá esse tipo de ó que nem fala investimento na saúde pública realmente a saúde pública é algo importante e saneamento básico é algo muito benéfico reflete em diversas áreas como a saúde e a educação são coisas que são interligadas já falei em um vídeo anterior é uma coisa interligada a outra a segurança a economia a saúde a educação ao saneamento então são pilares que acabam um interconectando o outro então acaba que o investimento em saneamento básico reflete na saúde e na educação porque não vamos ter mais trabalhadores doentes crianças doentes pessoas com mais qualidade de vida que vão se sentir vão ter uma saúde melhor para trabalhar estudar estudar se desenvolver qualidade de vida isso é importante então eu sei que vai ser chato ter sua rua com um buraco no meio dela e tudo mais vai quebrar o asfalto vai ficar aquela coisa ruim mas a sua conta de água vai aumentar mas vai ser para o seu bem para você não ficar doente para as pessoas terem saúde e e que reconhecendo o estado que é o estado que menos tem esgoto é um dos estados que menos tem esgoto então vai ser perfeito para Jiparaná Jiparaná vai dar um salto nisso a minha preocupação é que os caras estão dizendo que o sistema vai ter uma estimativa para uma população que vai ser de duas a três vezes maior que eles estão estimando esse é meu medo que vai chegar no final desse projeto esse sistema vai estar aquém do necessário então a minha preocupação é que eles estão fazendo um projeto que vai acabar não sendo suficiente porque eles estão ignorando o crescimento e a realidade da cidade que a cidade vai crescer muito mais que isso até lá então foi um negócio que está sendo demorado e tal foi é um anseio da população anseio de muitos e para quem é da área ambiental isso é perfeito ó então muitas pessoas lutaram então o próprio senador que por mais que tenha os seus problemas mas ele foi atrás a vereadora Silvia Cristina que agora vai ser deputada federal eu votei nela não importa aquela do PDT importa que ela fez ela fez muito como vereadora de Paraná esse fato a gente não pode ignorar as qualidades da Silvia Cristina como política aí o pessoal agradeceu o Cassol dos maus corruptos e o Arropa outro corrupto que não ser esses dois não se religiam e não vão para a próxima legislatura graças a Deus e pelo empenho também do projeto mas quem vai cuidar disso Caed a Caed que será que vai sobreviver por muito tempo então é isso a minha preocupação já elenquei acho que é algo que eu estou feliz mas preocupado porque os caras estão achando que de Paraná não vai crescer tanto assim sendo que vai então eles estão meio que ignorando sim mas não devemos ignorar que de Paraná vai dar um salto de qualidade então o nosso município vai melhorar com sistema de esgoto a qualidade de vida que por mais que de Paraná tenha suas vantagens mas a população mais carente sofre a falta de saneamento básico isso é fato então isso chegando a nós só vai trazer benefícios então vai ser demorado a implantação vai mas é para o nosso bem então é isso